A descoberta de um esquema de manipulação de resultados fez com que a CBF anulasse 11 jogos daquela competição. Todos foram apitados por Edilson Pereira de Carvalho, o pivô da máfia do apito, como ficou conhecido o caso. Há pouco mais de 17 anos, o futebol brasileiro era abalado pelo maior escândalo que esse país já viu se tratando de esporte. Um esquema de manipulação de resultados que alterou a classificação do campeonato mais importante do país e, é claro, tirou um pouco o brilho e a credibilidade que o esporte mais amado do povo brasileiro tinha. No centro do escândalo, o juiz FIFA, Edilson Pereira de Carvalho, um dos mais importantes da época e que de um dia para o outro viu a sua vida toda desabar. Nesse vídeo a gente vai conhecer melhor a história da máfia do apito, o maior escândalo de futebol aqui no País Tupiniquim. Eu sou o Marcelo Melo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O futebol brasileiro é reconhecido internacionalmente pela sua alta qualidade de jogo. Não é à toa que a gente é vencedor de cinco vezes a Copa do Mundo, além de exportar muito talento para fora. Vários dos nossos jogadores vão brilhar em clubes europeus, por exemplo. Mas, infelizmente, há quase duas décadas atrás, o nosso esporte tão amado sofria o maior golpe contra a sua credibilidade. Hábitos estavam manipulando o resultado de partidas dos principais torneios nacionais para ajudar apostadores a lucrarem com os placares encomendados. E como pivô dessa zona toda, o juiz Edilson Pereira de Carvalho, um dos dez árbitros da época que utilizava o escudo FIFA. Então era um dos mais de nome mesmo, um dos caras que mais tinham moral no meio, o que deixa esse caso todo ainda mais absurdo. Bom, como que descobriram todo esse esquema? Como que ele veio à tona? O que foi a máfia do apito? No dia 23 de setembro de 2005, a revista Veja deu a notícia que chocaria e colocaria de pernas para o ar todo o nosso amado futebol brasileiro. A reportagem revelou que existia um esquema de manipulação de resultados no nosso futebol e que já tinha sido descoberto pelos promotores de justiça de combate ao crime organizado junto com a Polícia Federal da cidade de São Paulo. Ou seja, eles só pegaram isso aí e divulgaram mesmo para a galera, ver o circo pegar fogo, porque já tinha sido descoberto. Não foi nenhuma investigação da própria revista ou dos jornalistas, né? Eu estava na academia quando explodiu isso aí umas 10 horas da manhã no sábado, tá? Porque o Rizek fez essa investigação de forma independente, lógico, alguém denunciou para ele, ele começou a investigar. E aí eu tenho essa revista, a Veja coloca na capa, máfia do apito. Você pega no seu prédio a Veja do nada e está lá o Edilson na capa. Que vinha no plástico, né? Lacradinha, o Edilson na capa e máfia do apito. Eles colocam máfia do apito. Bom, de acordo com a investigação, um grupo de investidores comandado pelo empresário Najit Fayad, cujo o apelido era Gibão, ele dava, então, davam propinas aos hábitos Paulo José Danelon e o Edilson Pereira de Carvalho em troca de certos benefícios. As tarefas dos juízes, é claro, era de garantir determinados resultados de jogos que apitassem com o objetivo de que os investidores, então, tirassem um bom lucro aí nos sites de apostas, onde eles colocavam aí quantidades absurdas de dinheiro. Bom, segundo as pesquisas, os hábitos recebiam em torno de 10 mil reais por partida fraudada. O que se a gente for parar pra pensar, mesmo sendo há 17 anos atrás, nem era tanta grana assim, né? Eles teriam, então, aí, interferido nos resultados de diversas competições, como a própria Copa Libertadores, a Sul-Americana, o Paulistão e os Brasileirões aí da Série A e da Série B. Na manhã do dia seguinte que estourou esse caso, o Edilson foi preso numa casa sua em Jacareí, aqui mesmo no Vale do Paraíba. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal deteve também, numa balada aqui na capital do estado, o empresário Najib Fayad, o jibão, apontado pelas investigações como o mentor da Máfia do Apito. Tem até uma conversa gravada deles ali, né, que o Edilson fala pro cara que se ele quisesse, ele poderia colocar até o carro dele na aposta, que ele ia garantir o resultado, nem que tivesse que sair de camburão. Olha só, vai vendo, cara, o nível da conversa dos caras. Essa falcatrua toda foi revelada durante o Brasileirão de 2005, e em consequência disso, 11 jogos do campeonato que tinham sido apitados pelo árbitro FIFA foram anulados e tiveram que ser disputados novamente. Defiro eliminar anulando as 11 partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente. E antes de entrar do porquê essas anulações deu muita briga, né, muita discussão, vale ressaltar que embora os investigadores aí tivessem certeza que o esquema estava em andamento já fazia um bom tempo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva resolveu que as partidas de outros campeonatos não podiam ser alteradas, porque seria muito complicado voltar a disputar todos esses jogos, inclusive de alguns campeonatos que até já tinham terminado. Enfim, voltando à briga então, após refazer esses 11 jogos, o campeonato terminou e o Corinthians acabou se consagrando campeão aí por três pontos de vantagem sobre o Internacional, que ficou na segunda posição. Essa decisão de refazer as partidas beneficiou o time de Teves, né, na época, quem lembra aí, e companhia, que pôde então enfrentar novamente o Santos e o São Paulo. E o Corinthians tinha sido derrotado nas duas outras partidas, né, que o hábito esteve em campo aí, então o Timão acabou vencendo o Peixe e empatou com o Tricolor nos novos confrontos, né, conquistando aí quatro pontos a mais. É claro que isso foi fundamental na conquista corintiana, se os placares originais tivessem sido mantidos, os gaúchos teriam vencido o campeonato brasileiro, né, com um ponto a mais do que os paulistas. Então é claro que até hoje os torcedores do Inter ficam putaços, né, por conta disso aí. Fora que teve um confronto direto entre as duas equipes na parte final do campeonato e que o Corinthians teria sido ajudado. Foi ajudado na caruda, né, dá só uma olhada aí nesse pênalti aí que o juiz não marcou. E aí, Fernandão lá dentro da área, olha o Tinga, e o pênalti, ou não? E aí, Arnaldo, ele não vai dar um pênalti, vai dar uma bronca no Tinga? E ainda por cima expulsou o Tinga aí de bobeira. Agora dizer que o Tinga simulou, é um absurdo expulsar. Olha, Cléber, eu nunca vi uma coisa dessa. Pois é, um absurdo? Absurdo, uma coisa absurda o que o Barça de Deus teve. O que aconteceu com os responsáveis? O Edilson e o chefe da parada toda lá, o Gibão, eles foram presos, mas ficaram pouco tempo, acabaram saindo, né, enfim, aqui é de boa, né, no Brasil você não fica preso muito tempo não, velho. O árbitro e o empresário que confessaram a manipulação de jogos da Libertadores, do Campeonato Paulista e do Brasileirão foram libertados hoje depois de cumprir prisão temporária na Polícia Federal em São Paulo. O árbitro, Edilson Pereira de Carvalho, foi agredido ao deixar a prisão. Outra coisa é que além de serem afastados e banidos aí permanentemente do quadro pela Confederação Brasileira de Futebol, né, CBF, os árbitros, Danelon e Pereira de Carvalho, né, eles foram denunciados também pelo Ministério Público por formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica. Mas, anos mais tarde, o desembargador Fernando Miranda colocou em suspenso e posteriormente trancou a ação penal entendendo que os atos cometidos não constituíam crimes. Enfim, meio que não deu nada, né, não deu nada, eles não vão ser presos. Pra condená-los é preciso que além da combinação, eles tenham partido pra prática. Se não houver essa prova de que o fato se materializou, nós não temos como produzir uma condenação criminal. Nós temos aqui o chamado ato preparatório e o ato preparatório aqui no Brasil, salvo exceções, não é o caso, o ato preparatório não é punível, nem sequer por tentativa de produção desse crime. Bom, já o Edilson depois de aparecer dessa maneira negativa na mídia, né, que isso obviamente acabou acabando com a sua vida, né. Ah, Luana quer falar? Você tem filhos? Sim, uma filha de 10 anos. Ah, é? Ela gosta de futebol, ela... Ela, além de... Não, porque normalmente a gente ama o que o pai faz, daí vai acompanhar um dia no serviço, esse tipo de coisa. Ela tem 10 anos, ama mais o pai do que o futebol. E logicamente que infelizmente, como eu te disse, apesar de você ficar com essa boca aberta não acreditando, eu errei e assumo o meu erro. Eu sinto muito o que eu fiz. E ele mesmo livre aí, ele acabou não aparecendo mais na mídia, não apareceu ali pra dar entrevista, falar sobre o que aconteceu, você não acha nada dele, né, nada. Existem notícias de que ele trabalhou em serviços comuns depois disso, né, como balconista, auxiliar de produção, entre outros, mas que ele nunca conseguiu se manter muito tempo nesses serviços, porque hora ou outra ele acabava sendo reconhecido e ele meio que pegou essa pecha pra ele de juiz ladrão e aí ele não conseguia durar muito tempo não. E aí, segundo algumas informações que a gente levantou aí, parece que hoje ele vive com... Ali com a aposentadoria da mãe, do pai dele, vive uma vida muito comum, né, uma vida muito simples até do que quando ele era árbitro ali, padrão FIFA, né. Então, olha só, o cara cagou com a carreira dele toda, né. Já o outro hábito do esquema, o Danelon, ou Danelon, enfim, o Arevia, como é que se pronuncia, dizem que ele trabalha numa autoescola e ele hoje ainda é técnico, mas de uma equipe de bocha. E essa foi a história da maior corrupção, né, que existiu aqui no meio futebolístico do nosso país. Você se lembrava disso aí, conhecia essa história da máfia do apito, cara, coisa de louco, né. E justo Corinthians, né, tinha que ser beneficiado, né, justo Corinthians. Os caras já ficam zoando já o Corinthians aí, que a arbitragem ajuda, né. Bom, se você viu o vídeo até aqui, não esquece de me seguir no Instagram, arroba o Marcelo Milos, e de se inscrever no canal também, né. Você viu até o final porque você gostou do vídeo. A gente tem dois vídeos por dia aqui, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí, ativa as notificações aí do canal pra você receber os próximos vídeos. E é isso, a gente se vê mais tarde. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!